Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar então com a nossa doula. Eu montei várias perguntas e a primeira que eu vou fazer para ela é, lógico, em que momento que a gestante pode contratar uma doula? E depois nós vamos falar sobre muitas outras coisas. Às vezes até montei umas perguntas que eu deveria fazer na frente, depois fazer lá no final, mas enfim, todas as minhas dúvidas eu fui colocando aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tamiris. Prazer estar aqui com você. Eu que estou super feliz em receber você por aqui. Aceitou meu convite e vamos falar deste assunto que é tão importante para as gestantes. Sim. O que te levou a ser uma doula? Bom, já estou na área da obstetrícia, já faz mais ou menos em torno de oito anos. E quando eu fui a primeira doula aqui de Moarama, quando eu comecei, fui para Santa Catarina fazer meu curso de doula. Então você é a pioneira? Sim, sou a primeira. E agora já está crescendo bastante. O que me levou realmente a ser doula é me colocar no lugar dessa mulher. Eu trabalhei dois anos no hospital e eu vejo o quanto faltava essa questão da empatia com uma pórpida. E eu fui para Santa Catarina, fiz o meu curso de doulagem lá. Atuo nessa área com doulagem em torno de quatro anos mais ou menos. E foi isso que me fez querer me descobrir na obstetrícia. Eu já trabalhava na área e fui cada vez mais me atualizando. Me tornei consultora de leitamento materno. Instrumentadora de cirúrgica também. Porque eu queria estar com essa mãe, independente da via de parto dela. Que é um momento tão delicado e tão especial. E tão especial. E acolhedor e gratificante ao mesmo tempo. É um renascimento mesmo para a equipe, para acompanhar essas mulheres. Não existe um momento ideal para ter uma doula. Cada mulher tem uma individualidade, cada casal. O importante é o preparo da família, a rede de apoio. Eu falo, quando a gente fala de humanização e parto, não é só o pai e a mãe. É uma rede de apoio. A gente está lidando com os avós. É um momento muito único da vida. Cada preparação para cada fase é essencial. Então, é muito de cada mulher. Sim, agora, a gestante, assim que ela sabe que ela está já esperando o bebezinho, ela já contrata uma doula para cuidar dela, dar esse apoio desde o começo da gestação? Ou não importa? É assim, varia muito. É um exemplo. A doula, ela pode ser contratada a qualquer momento. O ideal ali, até umas 30, 32 semanas no máximo. Porque é um período que o bebê já está na posição cefálica. Então, depende muito. Nesse período também já começa a trabalhar. Porque a doula, ela trabalha toda a fisiologia do parto. Então, essa mãe, ela vai saber o que acontece com ela em cada fase. Quando começa as contrações. A gente faz um plano de parto. Então, ela sabe de todas as intercorrências que também pode acontecer nesse parto. Então, a doula é feita antes. A partir do momento que o bebê já está em uma posição normal. Agora, a partir do momento que a gestante contrata uma doula, ela se encontra com a doula uma vez por mês? Ou é toda semana? Como é que é? Ou só quando aparecer algo diferente? A doula, ela pode estar acompanhando nas consultas de planatais também. É mesmo? Sim, pode. Agora, com a pandemia, tivemos uma pequena redução. Mas a doula pode acompanhar. Na maioria das vezes, a gente faz um contrato com duas consultorias pré-parto. É com o casal. Muitas vezes também com quem for acompanhar essa mulher durante o parto. Também, né? Os avós. E se não tiver? E se não tiver, é da escolha dela. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, é o pai. Eu falo que eu fiz um parto até hoje sem pai. Então, minha experiência toda são com o pai. Não tenho muita experiência em mãe solo. Então, ou ela quer a mãe dela. Então, é importante trabalhar junto. Porque na hora do parto, surgem muitas coisas que todo mundo tem que estar na mesma sintonia. Porque o parto, ele é único, né? Verdade. Agora, você atende as gestantes só daquelas que é parto normal ou aquela que vai fazer cesárea também? Eu me tornei instrumentadora cirúrgica realmente por isso, né? Porque no início, quando eu comecei atuando com parto, eu tava num trabalho de parto e ela ia pra cesárea e eu não estava com a sua mãe. Então, a partir desse momento, eu sou instrumentadora cirúrgica, me especializei nessa área. Também auxílio em cesáreas. Então, quando são as minhas pacientes, eu vou com elas pra cesárea, caso tenha indicação. Então, eu sempre estou no centro cirúrgico, acompanho todo esse meio. Também, né? Só faço cesáreas. Eu acho que a doula, ela tem que individualizar, né? Cada mulher tem a sua opção de escolha. Claro. Então, a partir do momento que essa mulher escolhe o avê de parto ou cesárea, o parto normal, a gente tá aí. Eu não sei se você lembra, mas teve uma grande campanha pras mulheres, né? Ter parto normal. O que que você acha? É legal? É bom? Na recuperação, acho que é melhor, né? Os benefícios dos partos são vários, né? Tanto pra recuperação materna quanto pro bebê. Mas o que torna a humanização, o parto, diferente é a forma que esse bebê é recebido, né? A forma que ele vem numa penumbra, é o contato pele a pele, a hora dourada, a amamentação, né? Esse vínculo entre o casal, pai e a mãe. Muitos depoimentos de pai é o fortalecimento do casal no parto, porque é um momento ali muito único, né? Então, é igual você disse, a preparação é essencial ali do pai, porque o momento, né? Eu falo que a partolândia, esse termo que a gente usa, ela vem, ela é severa, né? Eu falo, você quer conhecer uma mulher, veja ela num parto, né? Porque é surreal, realmente. O pai ser preparado pra esse momento faz a diferença. Conhecer também cada fase, apoiar essa mulher também. Isso é bem importante. Agora, tem mulheres que estão optando o parto normal em casa, na banheira. O que você acha? Aqui no Morão, ainda não temos o parto domiciliar, né? Apesar que já aconteceu. Nós tivemos um parto na clínica, assim, realmente, mas... O parto domiciliar, tendo uma equipe obstetra, pediatra ali, acompanhando, né? Aqui ainda não temos casos de parto, né? Mas quem sabe? Mas ainda são sonhos, né? Pra nós aqui. Você acha que seria legal? Eu acho que sim. O Morão tem todo o espaço, eu acho, pra humanização, vem crescendo muito. E por mais médicos obstétricos, pediatras também, que são a favor da humanização, né? Porque ainda existe muita violência obstétrica, assim como existe a pediatra também, né? Então, quanto mais as mulheres procurarem, e a procura está bem grande, né? Pra humanização dos partos, então... É porque, muito assim, ela em casa vai ter o bebê, às vezes com a enfermeira, coisa assim. Não é assim, né? Porque se ela quer ter o bebê em casa, daí o que que acontece? Vai ter uma enfermeira, vai ter um médico junto, a doula, por exemplo. Sim. Como que funciona? Eu penso assim, Tamiris, o parto, ele tem que ser seguro. Claro, com certeza. Nós temos aquele parto que ele acontece no carro e nasce tudo bem, né? Da melhor forma possível, mas a gente tem aquele parto que o neném nasce mal, o neném precisa ser entubado, né? Tem um parto que pode acontecer, o bebê precisa de um mambu. E como que a equipe lida com isso, né? Então, as intercorrências de parto, não só parto normal, como a cesárea acontece, mas tem que ser seguro, o ambiente hospitalar, né? Nesses casos, tem que ter enfermeira obstétrica, tem que ter uma doula, né? Todo o cuidado pra essa mãe e pra ser bebê também. Eu já ouvi muito isso, que as índias vão no Rio ter bebê, né? Então, assim, dá tudo certo. E às vezes sozinha, né? E é igual o parto, tem aquele parto que o parto humanizado, o obstétrico não intervir, né? É você assistir, é essa a humanização, né? Então, realmente, a mulher, ela escolhe a posição que ela quer, né? Tudo que ela quer no momento dela. Então, essa é a diferença, né? Então, o obstétrico que tá ali, ele se torna intervencionista, né? Verdade. Do corpo dela, né? Que eu falo que o corpo é um templo, né? Então, ela tem que ser acolhida por essa equipe também, pelo obstétrico, né? Se sentir segura pra esse momento, né? Ah, eu acho... Eu não sei, mas eu acho que ter bebê em casa é tudo de bom, né? Ah, eu sou uma. Lá no seu cantinho, com o seu esposo, com a mãe. Na hora que... Do parto, por exemplo, que tem pais que querem acompanhar, né? Eles ficam dando pitaco ou não? As minhas pacientes, na maioria das vezes, são bem orientadas em que eles estão a cada fase. Então, eles sabem o momento da contração, o momento que ele respeita, o momento que ele conversa, o momento que ele toca, né? Porque o parto, eu falo assim, você já é mãe, né? Por que que uma mãe chora quando vê um filho doente? Porque ela quer tirar a dor dele, né? É um desespero. E o parto não é diferente. O marido, ele quer tirar essa dor dela. A partir do momento que ele entende que aquilo é fisiológico, que é pra receber o filho dele ao mundo, né? É diferente. Então, ele acaba acolhendo muito mais essa mulher, né? No momento do parto em si. E muitos casais, vem a restauração. Nossa, eu não esperava isso dele. Não esperava essa atitude. Isso é ótimo. É muito bom. E também a gente preserva muito o casal, né? Então, tem momentos que ele tá mais geladinho, tem momentos que ele curte mais. Então, é um momento muito, assim, íntimo. É muito casal mesmo, sabe? Fortalece muito. A gente vê isso na experiência. Ai, que bom. Deve ser muito lindo, né, gente? Muito bonito. Daiane, você trabalha sozinha ou você tem uma equipe? Como é que funciona? Pra mim, não esquecer, né? De perguntar. Atualmente, trabalho com dois obstetras, né? O doutor Eduardo Rosa e a doutora Eunice Rende, aqui no Moarama. A princípio, temos uma enfermeira obstetra também na clínica. Então, a princípio, meus partos são somente com eles. Eu comecei, já estava com eles antes da humanização, de começar a ser doula, a instrumentadura cirúrgica. E é isso, eu tô com eles. Agora, já temos cinco doulas aqui. Então, a humanização tá crescendo muito na nossa cidade. Já temos várias enfermeiras obstetra também. E bastante obstetras apoiando a humanização, né? Tá crescendo bastante. Vocês têm passe livre dentro dos hospitais ou não? As doulas, sim. É? Com a pandemia, teve uma restrição importante, né? Mas tem. Tem o passe livre. Então, é bem tranquilo. O Moarama acolheu muito bem, né? Agora, no início, era bem desafiador, né? Nunca ninguém ouviu falar da doula. Quem que é a doula, né? Tem tantas perguntas. O que ela faz? O que é isso? Que profissão é essa? E hoje em dia, você fala da doula, todo mundo já sabe que é uma doula, né? Eu lembro quando eu cheguei, ninguém sabia, né? O que é doula? E cresceu bastante. Então, assim, a mãe, quando ela escolhe uma doula, ela tem que sentir confiança. Eu sempre falo assim, conheça várias, né? Cada uma tem a sua personalidade, cada um tem a sua essência. E todas são ótimas aqui. Então, só tem a crescer, né? No caso, você fica até nos últimos minutinhos com ela. Daí você não entra no centro cirúrgico, se o pai está junto, a mãe. Você não precisa entrar. Se puder, você entra. Eu entro em todas pelo fato... Você é mamãe? Ainda não. Logo. Eu entro por ter esse acesso livre, né? Pelo fato de eu estar com duas obstétricas. Então, independente de qualquer coisa. As doulas podem acompanhar, sim, a cesariana. Ela pode estar dando suporte para a mãe, para o pai. Agora que está melhorando essa questão da pandemia, elas estão podendo entrar. E o pai também, né? Então, faz toda a diferença, né? E principalmente tem aqueles pais que eles não querem a doula dar esse suporte para a mãe. Ela falou que ela trabalha com o doutor Eduardo Rosa. O doutor Eduardo Rosa, eu fiz uma matéria com ele já faz muitos anos. E o doutor Eduardo Rosa é um obstetra. Sim. E o trabalho dele é atender as gestantes de alto risco. Isso. É isso? Isso. Uma pessoa encantadora. Quem sabe ele vai no programa, né? Para falar aí com vocês também. Um médico muito respeitado na nossa cidade. A gente vai nos municípios, a gente ouve falar dele também. Isso é muito gostoso, né? Trabalhar com uma pessoa responsável, né? É muito gratificante, né? Porque quando eu comecei, desde o início, ele que me acolheu... A confiança que vocês têm um no outro. A sintonia, é olhar, é respeito. Faz a diferença. Toda a diferença. Tanto que os partos humanizados é sempre eu e ele. Nós dois. Então, os partos são bem tranquilos, né? Porque não tem muita gente entrando. É realmente bem acolhedor, né? Essa questão dos partos realmente serem dessa forma, né? Privando o casal. Então, é gratificante, realmente, né? Imagino. Trabalhar com essas mães, trabalhar num espaço que a gente gosta, se sente acolhida também. Qual que é o nome do outro doutor? Com a doutora Eunice Renge. A doutora. Também de psicologista obstetra. Também super humanizada. Está convidada, doutora. Sim. Eu sempre digo para as mulheres que têm o desejo, né? De estar com uma médica. Temos uma médica e temos um médico. Exatamente, é. Tem mulheres que ficam mais confortáveis com o médico. E tem mulheres que preferem uma médica. Então, tem escolha, gente. São profissionais. Isso que importa, né? Pessoas profissionais de respeito aí na cidade. Todos. Eu conheço vários, né? São maravilhosos. Maravilhosos. Mas, que estamos ali juntinho com as doulas, são os dois. Então, é deles que a gente está falando neste momento. Mas todos os doutores estão convidados para vir no programa, discutir algum assunto. Estamos aí de portas abertas. E o programa da Tamires é isso. Levando saúde, o bem-estar para todos. Informações, né? É um programa de variedades. Então, aborda qualquer assunto. Você tem... Você também... E o aleitamento materno, como eu falei no começo. A gestante. Bebê vai nascer. Já pensamos no alimento do bebê. E daí? É. Inauguramos aqui em Moarama o primeiro consultório de aleitamento materno. Esse foi um sonho. É a Regiane. É outra consultora de aleitamento materno aqui. E... Com muito carinho, né? Porque a gente teve a dificuldade que as mães têm com aleitamento materno. Nos preparamos tanto para o parto e quando o bebê nasce. E vem aquele momento. Não podemos esquecer desse detalhe, que é importantíssimo. Muito. Eu falo que o parto, você vai passar por ele. Agora, a amamentação, ela é desafiadora, né? E nem sempre flui como a gente espera. Então, ter esse momento de acolhimento também, da rede de apoio, dos avós, o suporte emocional também. Porque o perpério, ele vem, né? E junto com a amamentação, gera muito medo, insegurança, culpa também, né? Então, é algo que a gente tem feito. E tá sendo muito bacana. A amamentação, eu falo que é algo que eu me revelo. É algo que eu gosto muito. E é muito agradecedor. Alimento puro e saudável. Puro e saudável. Sempre na temperatura certinho, né? O melhor alimento do mundo, né? O melhor alimento do mundo para a criança. Porque tem aquela situação. Tem bebê que já tem aquela pegada, né? No peito da mãe. Coitada mãe. Depois vem aquela fissura, né? Tudo. Depois tem isso para cuidar também, né? E tem bebê que não pega de jeito nenhum. E daí? É na chuquinha. É. A princípio... Faz de tudo para que ele pegue. Isso. Nós tentamos orientar a corrigir a pega dessa mãe. E realmente surge isso. A pojadura, fissura mamária, surge a machite. Sim, eu passei por tudo isso. Por isso que eu estou perguntando, estou falando. Então, a consultora de leitamento materno, ela vem, né? Para resolver esses problemas. E algo que a gente está fazendo é a preparação, né? Essa mãe já procurar durante o pré-natal. Fazer, ter conhecimento de cada fase do leitamento materno, né? Quando é assim, nós tentamos dar a colher dosadora. Evitar a mamadeira, a confusão de bicos no bebê. Chupeta. Chupeta. Mas, enfim. Para as mamães que querem dar, né? Eu falo que a gente acolhe essa mãe. A gente também trabalha com desmame. Um desmame gentil. O que é algo que é bem bacana também. Então, a amamentação, ela tem muitas dificuldades, né? Então, ganho de peso do bebê. Uma baixa produção de leite materno. Então, a gente tenta resolver trabalhar, né? Essa mãe, esse pai, esse bebê. Porque são redes de apoio, né? Verdade. Porque eu falo assim que, às vezes, é tão difícil, né? Para o bebê ter aquela pegada. E daí, né? Aquela alimentação super saudável, né? Vida. E, às vezes, depois, para fazer o desmame é tão difícil, né? É. Desmame. Principalmente, porque o desmame... Que idade, mais ou menos, começa o desmame e não ter idade? A Organização Mundial da Saúde preconiza, né? O alitamento exclusivo, seis meses, até dois anos. Até dois anos? Bastante tempo, né? E, nesses casos, tem que trabalhar de uma forma gentil, né? Porque essa criança, ela pode ter traumas, né? De uma forma que seja acolhedora. E o desmame, eu digo que, muitas vezes, né? Tentam o preparo da mãe. A mãe, ela pode estar exausta, cansada. Mas, às vezes, ela não quer passar, né? Porque é um momento de luto, também, o desmame, né? Você se desprender do momento, é o único ali, né? A amamentação lá. Sim, porque é a intimidade da mãe com o filho, né? Vínculo materno. Sim, sim. Do resto da vida ali. Então, esse é o momento que os dois têm que estar preparados, né? Para passar por um desmame. E começar antes. Eu falo que desmame é 30 dias antes. No momento do bebê, também, conversando, né? Explicando. Será que não é ali que a mamãe introduz a chupeta? Já que não tem o peito para consolar o bebê? Ai, a questão da chupeta ainda, existem profissionais que apoiam, né? Particularmente, nós, consultoras de leitamento materno. É igual eu sempre digo. Eu nunca vi um pediatra indicar a chupeta. Eu também não. De jeito nenhum. Mas, porém, existem muitas, muitas vezes, a rede apoio que querem introduzir. Eu sempre peço assim, quando a mãe quer, a partir dos 15 dias, né? Porque tem mães que você atende, elas querem realmente, elas... Mesmo você explicando, né? Então, a partir do sexto mês, começa a introdução alimentar. Então, o bebê, ele já tem a sucção, deglutição, mastigação. Então, a partir do momento que ele começa a introdução, automaticamente, ele começa... Ele automaticamente vai deixando do peito. Isso. E daí, já vai preferir aquelas sopinhas, aqueles caldinhos, né? Tudo cuidado, né? Com os temperos, porque, na verdade, nem deve pôr sal. É. Realmente isso. E tem também essas mães que têm interesse, tem o BLW, né? Que é o momento que o bebê, ele descobre a própria alimentação, ele pega, ele saboreia. Então, é importante isso, né? Ser o momento do bebê também, né? Verdade. A gente vê tantos vídeos, a criança comendo legumes, né? Comendo salada, gente. Eu acho bárbaro isso. Sim. É muito lindo. Muito bonito. E é isso que tem que fazer, né? Daiane, o aleitamento materno que você está falando, como que funciona? Nós não temos uma pastorização do leite, né? Humano na nossa cidade. Como que vocês fazem? Aqui temos o banco de leite de um arama. Sim. Então, as doações, realmente, para as mães que têm interesse em estar doando, também, é importante. A princípio, são mandados para fora, né? E os bebês de UTI também. Vai para Cascavel também? Vai para Cascavel. No Hospital Regional de Cascavel. Isso. Para Cascavel. Já faz muitos anos que eles fazem esse trabalho de pastorização do leite humano, né? Aqui, um arama somente eles, né? O Noros Parque apoia, incentiva. Verdade. Essa questão do banco de leite materno, isso é importante. Principalmente para aqueles bebês, também, que estão em UTI. Eu falo que é essencial o leite materno. Nossa, tem bebês prematuros. Eu já entrei na UTI neonatal do Noros Parque. Já fiz matéria no interior da UTI. Aqueles bebezinhos. Gente, quase cabe na palma da tua mão. É. É incrível. Realmente sim, Tamiris. A amamentação, ela tem que ser compartilhada. Ela começa desde o momento do obstetra, o momento do pediatra, no momento que recebe esse bebê, da complementação hospitalar de fórmula, né? Então, falta incentivo, né? O Augusto Dourado está aí para nos lembrar que o importante são as ações. Pessoas que compartilham esses sonhos. Porque a amamentação para muitas mães são sonhos, né? Certamente. A amamentação tem que ser compartilhada, né? Incentivada. A gente vê muito isso. Nossa realidade ainda, né? Sobre o leitamento materno é bem vaga, né? Então, precisa de mais pessoas que incentivam realmente esse momento da Hora Dourada. É. A Hora Dourada. Que lindo. Agora, a partir do momento que é feito o desmame, tem mamãe que tem muito leite. Chega na hora das mamadas, tá lá, ó, né? Jorrando leite. Tem que colocar, às vezes, uma fraldinha, né? Uma proteção. E, às vezes, fica lá encharcadinho de leite, né? É o momento dela fazer, então, essa coleta. E de que forma que essa mamãe pode fazer essa coleta? Porque é uma ordenha que ela vai fazer, né? Isso. A questão da doação de leite materno, ela pode ser feita em qualquer momento. A partir do momento da pujadura, que é o momento do nascimento, né? Com os cuidados necessários? Isso. Os cuidados necessários. O banco de leite de um moarama, ele fornece todas essas orientações. Inclusive, eles dão recipientes na casa, né? Para os pacientes que são de um moarama. Tudo esterilizado, bonitinho, rotulado. Com as recomendações. Então, quando a gente fala em desmame, quanto mais o bebê mama, mais leite sua mãe produz. Então, quando a gente começa a fazer um desmame que tenta secar o leite de uma mãe, né? Então, é nesse caso, a doação tem que ser feita antes. Queixa de ação, às vezes, né? É, realmente. E quando a gente fala em desmame, a gente lida muito com o acolhimento, né? Tanto dessa mãe, então, as doações têm que ser feitas antes. Quando a gente começa o desmame, tem que tomar cuidado com a questão da machite. Mas aí, só ordenha, só para alívio imediato dessa mãe. Agora, tem como prevenir, né? Essas fissuras que dá aí, né? No peito, no bico do seio, coisa assim. Tem como prevenir? Tem. O que causa isso? É, eu vejo, sim, que o que falta é orientação. As minhas pacientes que eu faço orientação pré-parto, eu vejo diferença. Porque elas aprendem isso no nosso consultório. Como colocar qualquer posição, como que pega o peito. Porque como que é essa pojadura, como que é o colostro, a quantidade que vai satisfazer esse bebê nos primeiros dias de vida. Colostro é nos primeiros dias. Isso, a primeira vacina do bebê. É. Isso, sim, deixa a criança bem imunizada, né? Sim. Então, ela começa a entender que aquilo é normal. Então, ela tem preparação, ela tem estudo, a base de evidência, né? Então, quando tem uma preparação disso, realmente faz diferença. Ela tem acompanhamento. Então, a pega tá normal, tá sem dor. É algo que eu vejo, as mulheres acham, né? Que tem que amamentar com dor. Ah, é verdade. Você falou algo ali que é bem interessante. Tem mulheres que amamentam, elas estão ali machucadinhas. Quando ela vai amamentar, ela já fica segurando, né? Porque a hora que pega, é triste. E daí, o que que acontece? Sangra. E daí, o bebê vai tomar o leite e o sangue vai junto. E tem bebês que vomitam, depois, não é verdade? Tem, tem. E quando a gente lidamos com uma mãe que tem fissura mamária, dependendo do grau, vira uma úlcera mamária, né? Sim, é bem. Então, a gente tem que moralizar esse peito, tem que tratar essa fissura, tem que manter o aleitamento. Então, além de nós estar lidando com uma fissura, a gente tem que nutrir esse bebê. Verdade. Então, são N situações. Uma das maiores causas dos mamis são fissura mamária, né? Então, a machiste também é outra que às vezes acontece. A mãe não sabe o que que é, não sabe como lidar. Então, realmente é conhecimento. É assim, eu lembro que quando, no inverno, no caso, vamos falar dos dias bem frios, né? Que você está amamentando, a hora que o bebê larga o bico do seio, né? Você já cobrir pra não pegar o frio, né? Também, né? O ar gelado. Porque é ali que pode começar, né? Sim. Toda a situação desagradável. E existe também uma situação que se chama síndrome de Reynolds. Que dá na mãe devido ao frio. Sim. Então, a acoloração modifica. Então, nas orientações, ela entende o que que é um dupo entupido, o que que é a síndrome de Reynolds, o que que é uma candida mamária, né? Que, nesse caso, tem que tratar a mãe, tratar o bebê também, né? Então, é um conjunto. Então, a amamentação, ela tem essas intercorrências. Ai, gente, que bate-papo gostoso. Que bate-papo legal. Muito bom. Eu vou te deixar bem à vontade pra você dar aquele recado pra aquelas mulheres que estão em casa, gestantes, ou que estão pensando em ter bebê. Faça toda uma preparação. Se prepare para isso. Pra hora que você já, né? Estiver encomendado o bebê. Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, nós vamos fazer isso e isso. Depois nós vamos pensar em ter um bebê. Então, tudo isso faz parte do teu planejamento. Não é verdade, Daiane? Sim. Então, fique à vontade e deixe o recado pro pessoal de casa. O recado que eu tenho pra passar pra vocês hoje é, busquem sobre humanização, tenha um parto humanizado lindo, respeitoso, acolhedor, confie na sua equipe, procure sobre leitamento materno, se informe e se prepare para o porpério. Esse é o meu recado que eu tenho pra passar pra vocês hoje. Amei te receber aqui. Eu fiquei sabendo um pouco mais também da doula. A minha sobrinha lá em Cascavel, a gestação dela. O bebê está com um ano e três meses. Ela teve uma doula. Então, a partir daí, eu tive uma grande curiosidade de trazer uma doula no programa da Tamires e falar para vocês também e levar esse tipo de informação. Que Jesus abençoe grandemente e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Tamires. Um prazer estar aqui. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha, porque nós temos que finalizar nosso bate-papo com comidinha gostosa e fácil de fazer. E aí